Olá, você que acompanha o programa Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. A deputada federal Lídice da Mata marca presença na sessão solene pelos 60 anos de aniversário do município de Caim. Durante o evento, a deputada Lídice recebeu título de cidadã caenense e falou sobre a adesão da vice-prefeita de Jacobina, Cátia Alves, ao PSB. Deputada, este é o momento de abraçar o povo caenense. Este é o momento de agradecer ao povo de Caim por todas as homenagens que recebi aqui hoje e me declarar muito feliz por agora ser filha desta cidade. Sabemos que a vice-prefeita de Jacobina, Cátia da Saúde, filiou-se ao PSB para disputar uma vaga de deputada estadual. Qual a sua expectativa? A minha expectativa é que ela tenha um grande desempenho aqui em Jacobina e na região. Cátia é uma mulher de luta, uma mulher respeitável e fiquei muito feliz com sua filiação ao PSB. Deputada Lídice, qual a importância de ter Cátia da Saúde como deputada estadual em Jacobina? É uma grande importância. Cátia é uma figura extraordinária, uma mulher de luta, uma mulher que batalha e conquista cada dia mais espaço. E para o PSB, que tem a expectativa de fazer em torno de três deputados, é uma possibilidade real a sua eleição. Como presidente do PSB, qual mensagem a senhora deixa para as pessoas que acreditam no seu mandato? Olha, nós vivemos um momento muito difícil no Brasil e no mundo com a pandemia, mas graças a Deus, a ciência, a luta daqueles que acreditam na razão e na ciência, nós estamos conseguindo debelar, diminuir o impacto desta pandemia na vida das pessoas. Nós temos hoje a Bahia com praticamente 80% da população vacinada. Apesar de tanta propaganda contra a vacina, nós estamos vendo que ela está servindo para salvar vidas. E, portanto, eu acredito muito no futuro deste país, que também vive problemas que não são relacionados com a pandemia, como a existência desse presidente da República, que tem dificultado tanto a vida do nosso povo, que hoje paga mais de 120 reais por um gás de cozinha, uma inflação galopante, a política de dolarização da Petrobras tem impactado tão negativamente na vida e na economia do país. E nós temos uma grande esperança que outubro signifique a participação decisiva do povo brasileiro nas urnas para tirar esse presidente e para devolver a esperança do povo brasileiro com Lula presidente. Com imagens de Luiz de Jesus, Tiara Souza, para o programa Rota da Notícia.